O que é que me querias perguntar? Quer dizer, não é nada de importante Sei que andas muito ocupado Só queria saber quando é que tens tempo para, tu sabes, começarmos a treinar Treinar? Sim, talvez só as coisas básicas, como baloiçar num arranha-céus Ou... num edifício baixinho Numa árvore? Miles, tens 15 anos, tens de te dedicar à escola Isso é mais importante do que... Sim, mas se acabar os trabalhos de casa cedo e tu tiveres tempo livre um dia destes Tipo, tu começaste aos 15, não foi? E quase me matei umas 100 vezes Não posso deixar que isso te aconteça Ok... sim, eu compreendo Falamos mais tarde O que é que eu faço com este miúdo? Tchau 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 Todas as unidades, uma testemunha importante contra a magia foi dada como sequestrada, solicita-se agência em Yorkville. Todas as unidades, uma testemunha. Todas as unidades, uma testemunha importante contra a magia foi dada como sequestrada. Obrigado, salvaste a minha vida. Não, tu é que salvas as laças, mas como agradecimento podias dar a dica nas redes sociais. Era uma grande ajuda. Claro, até logo, Eddie. Acho que nunca estive tão esfomeado. Olha para aqui. Um dos velhos esconderios do Hardy deve ficar nesta zona. Tempo. 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 Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba com pelo menos um dispositivo explosivo. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Atenção a todas as unidades, há uma situação de bomba. Esqueciam a bomba. incrementalmente, há uma situação de bomba. É a casa rearvista, há uma situação de bomba. Atenção a todos os nen Upurares. Que raio foi aquilo? Está aí alguém? Devia tirar uma foto daquele tipo. Pode vir a ajudar a acusação em tribunal. Nada aqui. Talvez os meus contactos na polícia o consigam identificar. Esta porcaria está sempre a tocar! Volta ao trabalho! Acabou-se o descanso! Um portátil desprotegido. Uma oportunidade de ouro. Um manifesto de carga. Pode levar ao centro de distribuição. Vá lá, vá lá. Porra, rapaz! Ou não. A família gosta de armar confusão. Parece que querem entrar em guerra. Vou a uma reunião para ver como se resolve isto. Alerta máxima. Se virem alguém, não corram riscos. Vá lá! Ok. Já tenho todos os dados da empresa de entregas. Espero que nos ajude a descobrir onde esconder um miúdo. Vejo isto depois. Agora, tenho mesmo de sair daqui. Sorrateiramente. Não. É verdade que o Hammerhead sobreviveu a um tiro na cabeça? É pois. Cuspiu uma das balas contra o tipo que disparou a arma. Foi depois disso que meteu a placa. Ah, que confusão! Quem é que vai limpar isto? Tu. Eu? Então e tu? E que tal? Não. E que tal nós os dois? Tu primeiro. Não. Tu primeiro. O que foi isto? O que foi isto? Ah, parece que me precipitai. Foi uma imaginação minha. Bom. Ei! É bom? Para! Ei! Mas que és tu? Ei! É verdade que o Hammerhead sobreviveu a um tiro na cabeça? É pois. Cuspiu umas das balas contra o tipo que disparou a arma. Foi depois disso que meteu a placa. Vem a tentar refrescá-los. Ah, que confusão! Quem é que vai limpar isto? Tu. Eu? Então e tu? E que tal não? E que tal nós os dois? Tu primeiro. Não. Tu primeiro. Acho que não sou bem-vinda aqui. Tenho de ir. E depressa. Está aí alguém? Ok, malta. Juntem-se. Temos de falar sobre esta situação. Tchau. Para! O Hammerhead dá-nos problemas maiores e mais sangrentos. O que foi isto? O que foi isto? Acho que não sou bem-vinda aqui. Tenho de ir. E depressa. Talvez deve ir ao Otorrino. Talvez deve ir ao Otorrino. O que foi isto? Talvez deve ir ao Otorrino. O que foi isto? Por pouco eu não era apanhada. Não, não. Filho de... Desculpa! 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 O que é que estás aqui a fazer? E porquê que cheiras a pizza? Porque acabei de comer pizza? Enquanto tu desfrutavas da tua refeição, eu recolhi provas e tentei encontrar uma criança desaparecida. Comi o mais rápido que pude. Tenho umas coisas para investigar. Eu já te ligo. Nota mental. Não fazer o pino depois de comer pepperoni. Olá, preciso da tua ajuda. Enviei-te a localização. Felicia? O que é que... Inacreditável. Ela espera que eu vá correr atrás dela. E cá estou eu. A correr atrás dela. Ei, Peter. Tenho andado a pensar no assunto e tens razão. Eu tenho é de me concentrar na escola. É isso, Miles. Mas quero continuar ativo. Por isso fui às captações da equipa de basket. Pode ser, certo? Ah, sim. Mas tem cuidado. Tens de ser contido. Nada de coisas muito exageradas. Tipo o quê? Nada de afundante. Claro. Ah, certo. Claro. Miles... Foi só uma vez e o gajo estava a gozar comigo. Foi tão perfeito. Devia ser lastrado. Miles... Não volto a fazer. Prometo. Desde que aceites começar a treinar-me... Ah, vou pensar nisso. Finge-se. Finge-se. Tenho de fazer o TBC. Tchau. Atenção, unidades. Testemunhas relatam atividade da magia numa loja local. O local é Museum Mile. Escuta-o. Tchau. 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 O que é que estamos a ver? Um amigo deu-me uma pista. O Hammerhead guarda algo de muito valioso no gabinete acima do bar. Está ali muita gente. Se me virem... Mata o meu filho. Eu atraio-os para aqui. Tu entras à sucapa. O meu herói. Vá lá. Por favor. Encontrei algo. O Hammerhead comprou há pouco tempo um cofre inscrinitável do tamanho de uma sala para os seus bens mais valiosos. Como um miúdo rabecado. Encontraste a localização do cofre? Ainda não. Mas há aqui mais docentes para investigar. Continua à procura. Pesso peaceful pirídolatte... Ainda não. Ainda não. Ainda não. Fede muito plenar! Tem pan ihn matemática! Programa hela a levantada est concretação da picturedém. Já estou farto disto Ataquem todos ao mesmo tempo Também posso brincar? Finalmente A velhice amoleceu-te O quê? Olha, posso estar mais velho, mas não sou velho Vocês voltaram da hora de almoço, ou assim? Está bonito a cuidar de cada um deles Qualidade acima da quantidade Somos uma bela equipa, Spider Não te vi tu A gata mordeu-te a língua Belo gancho Gostas dos feijos, hein? Não, eu não Toma as granadas Muito fácil Cá vai, granadas Além de esforcem-se Atenção, granadas Atenção! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostas do que você é? Não, eu não. Esquece. Atenção, granada. Ao menos esforço. Atenção, granada. Atenção, granada. Somos uma bela equipa, Spider. Não te vi tuj. Estou bem. Cava a granada. Não, eu não. Esquece. Belo gancho. Gosto de comer, Ben. Não, eu não. Esquece. Atenção, granada. As aranhas primeiro. Não, não. Descobriste a localização do cofre? Não, mas já estamos perto. E de certeza que é lá que ele tem o meu filho. Pois, por falar nele, há uma conversa importante que temos de ter. Tinhas saudades disto? Do quê? De levar tiros enquanto tu roubas coisas? Eu tentei deixar esta vida. Arranjei um trabalho que não implicava arrombar portas. Até usava calças de fato de treino ao fim de semana. Nunca mais ouvi falar de ti. Não deve ter sido fácil. Especialmente com um filho. Se parar agora, nunca mais o encontro. Deixe-me ajudar. Se realmente estamos a trabalhar juntos... Há coisas que faço melhor sozinha. Algumas. Eu ligo de se precisar de uma mãozinha. Estou, MJ. Encontraste alguma coisa de jeito do portátil? Estou a descodificar os dados. Devo ter algo em breve. Boa. Entretanto, encontramos outra pista. Estou a descodificar os dados. Estou a descodificar os dados. Achamos que o Hammerhead escondeu o filho dela num cofre. Mas não sabemos onde o cofre está. Quando descodificar os fecheiros, juntamos o seu piambre ao meu queijo e fazemos uma sentes mista. Nada de piadas picantes. Estás a pôr-te e a jeito. Mas eu não vou cair nesta. Obrigado, MJ. Diz-me o que encontrares. Ok? Tenho algum tempo para matar. Vejamos o que está a passar pela cidade. Todas as unidades assaltam em curso. Assaltantes armados, suspeita-se da magia. Incidente a decorrer perto de Carnegie Hall. A magia. Um sindicato de famílias. Símbolos de uma era passada. Dom Fortunato. Dom Cícero. Dom Mauque. Só para mencionar algum. E claro, aquele lunático da cabeça de metal, Hammerhead. Criminosos, mas criminosos que seguem um código. São melhores do que muitos, certo? Errado! Eles mandam o código pela janela assim que lhes é inconveniente. Porque um criminoso é um criminoso. E um criminoso é, por definição, um cobarde, traste e escomalha. Eu pus um fim à magia praticamente sozinho na década de 80 e início dos anos 90. Deixem-me que vos diga. Estou pronto para o voltar a fazer. Não tenho medo deles. Nem um bocadinho. Querem-me? Venham buscar-me. É todo o tempo que temos. Jared, vai para o carro a trabalhar. Não, sou eu o chefe. Estou a dizer-te para isto. Epa, para de jurar. Peter, descodifiquei o portátil. Lembras-te de teres falado de um cofre do tamanho de uma sala? Encontrei um registro de entrega de um cofre assim num estaleiro perto de Hell's Kitchen. Deve ser aí que esconderam o miúdo. Obrigado, MJ. Vou ligar à Felicia. A estas horas, ou queres meninos, ou descobriste alguma coisa? O teu filho, espero. Mandei-te a morada. Vai lá ter. Um dos velhos esconderijos do Hardy deve ficar nesta zona. Deve ser este o sítio. Ei, faz uma paz. Corsi! Como é que eu ardei? Mais arte? Este tipo era produtivo Detetive, encontrei outro quadro roubado Bom trabalho! Podemos fechar uma data de casa antes de acabarmos Como é que o ardei morreu? Tentou fugir da ilha de Riker Afogou-se enquanto tentava nadar para a costa Mas agora podemos devolver o que ele roubou E quem sabe, talvez isto te ajude a apanhar a nova Black Cat Sim, isso é obviamente o meu objetivo Tenho de ir, adeus E aí 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 É E aí É E aí E aí E aí Tal como um gato. E sorrateiros como aranhas. Se nos virem, podem matar o teu filho. Temos de fazer isto silenciosamente. O chefe deu-nos uma nova ordem. Disparem contra tudo o que se mexer. O Spider-Man aquieta, vamos todo. Com prazer. Ninguém se mete connosco esta noite. Goste de ir. Alguém me deu uma ajuda. E aquele tipo? Há muitos guardas neste sítio. Não vai ser fácil. Ok. Ainda não. Separa estes tipos. Mas que... Apanha. Este aqui? Gostei de ver. Gostei de ver. Mais sinal, Spider. Boa. Vamos continuar assim. É. Precisa aqui de mais olhos. Espera aí. Este tipo está mesmo a jeito. É isso? Devíamos juntar-nos mais vezes. Parece que restam uns nove tipos. Um por cada vida. Não podemos falhar agora. Preciso de uma posição melhor. Estou pronta para atacar. Estou pronta para atacar. Ei, pessoal! Aqui! Acá vou eu. Boa noite. Bom trabalho. E aquele tipo? Ele é meu. Devo conseguir separá-los. Já faltam poucos. Oh, não! Parece que restam uns nove tipos. Um por cada vida. Não podemos falhar agora. O chefe dê-nos uma nova ordem. Esparem contra tudo o que suger. O Spider-Man... Gosto de homens empenhados. Ok. Separe esses tipos. E aquele tipo? Boa noite. Não me pagam para achar nada. Sabes o que eu acho? O chefe é maluco. Mas ainda bem, estou do lado dele. Está aí alguém? Oh, porra! Ei! Temos companhia! Oh, não! Parece que restam uns nove tipos. Um por cada vida. Não podemos falhar agora. Ok. E aquele tipo? Boa noite. Bom trabalho. Devíamos juntar-nos mais vezes. Que raio foi aquele? O que foi isto? Encontra ideias! Fiquem atentos! Cá vou eu. E aí? Anda cá! Apanha! Já faltam poucos. Estás com azar. Muito bem. Fazemos uma bela equipa, não achas? Ele é meu. Dois deles e dois de nós. Quem está aí? Ei! Já estão todos. Não é difícil esconder um cofre aqui. Vê os contentores enquanto eu vejo aquele edifício ali. Felicia! Felicia! O que o Emmerhead fez é horrível. Pois bem. Ele vai descobrir. Mete-se com a gata e é arranhado. Devia investigar os contentores. Alguns contentores têm condutas de ar. Devia investigá-los. Por causa do entraīthat. Para esses seguimentos. Mais nuncaибade de ar. Mas que não vamos ouvir. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Todos plantados. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Materiais de construção. Nenhum miúdo Este só tem caixas. Tenho de continuar à procura Pianos? Que... aleatório. Mas nada de miúdo. Próximo. Deve haver mais contentores com condutas, Algúrge Tem de estar num daqueles contentores Tenho de continuar à procura Música 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 O F.E.A.R.S. do Hammer have the armor disabled. A combina satisfeita que eu nunca pedi. Spider-Man, matem-o! O F.E.A.R.S. do Hammer have the armor disabled. A combinação perfeita que eu nunca pedi. Spider-Man, mutando. Spider-Man, matem-o! Spider-Man, matem-o! Spider-Man, matem-o! Spider-Man, matem-o! O que é isso? Mais um blindado da Sailor, mas só foi aqui que vieram parar Felicia, estás ferida? Blindados, lança-mísseis, metralhadoras, o que é que vocês não roubaram à Sable? Raios, tenho de tratar destes tipos e encontrar a Felicia Certeza que sabem usar essas armas? Ok, parece que sim Oh, foi por pouco Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Vamos tratar destes tipos e encontrar a Felicia Certeza que sabem usar essas armas? Ok, parece que sim Não te volta à terra Não sabe nem A CIDADE NO BRASIL 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 Espírito, eu vou conseguir mais pegar. Ok, pensam que me pirei. Vamos lá. O que é isso? 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 E já está. Ah, amanhã vou estar todo dorido. Ok, vou procurar a Felicia. Ela disse que ia entrar naquele edifício.